Fala meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um novo recurso que deve chegar ao WhatsApp, Galaxy Z Fold 2 tem imagens vazadas e Anonymous expõe dados de políticos. Quero saber mais sobre tudo isso? Então se inscreve aí no canal e fica até o final para ver todas as notícias aqui comigo. Assim como outras operadoras de telefonia móvel, a Oi também vai oferecer uma conta bancária digital gratuita para seus clientes. A novidade será lançada em parceria com a fintech ContaZap e focará no público de baixa renda de acordo com o Valor Invest. Na nova Joint Venture de conta digital, a Oi entrará com sua base de clientes, atualmente em torno de 24 milhões de usuários de linhas pré-pagas e 5 milhões no pós-pago aos quais o produto será oferecido. Já a fintech, que terá participação majoritária no negócio, ficará responsável pela operação. A nova conta digital da Oi deve oferecer serviços como pagamentos de contas, recargas de celular, transferências bancárias e produtos como empréstimos e consórcios, com toda a movimentação ocorrendo pelo smartphone e de maneira integrada ao WhatsApp. No caso da Oi, não foi informado quando o serviço será lançado. Receber ligações indesejadas é uma das coisas que mais irritam a gente, ainda mais quando são ligações diárias que atrapalham a sua rotina. Felizmente, há uma maneira bem fácil de mitigar esse problema. O Ruscall é um aplicativo que permite ao usuário identificar e bloquear chamadas e até SMS de números desconhecidos. Tudo isso é feito por meio de um banco de dados com mais de 1 bilhão de números telefônicos registrados. Isso significa que você vai conseguir saber quem está te ligando para decidir se atende ou bloqueia a chamada. O Ruscall é um aplicativo gratuito disponível para Android e iOS. Se você quiser saber mais, clique no link aqui embaixo. O CEO da Tesla, Elon Musk, confirmou em seu perfil no Twitter que a montadora pode lançar uma versão menor da Cybertruck, o veículo de alto desempenho, design minimalista e de alta resistência da marca. A informação veio a partir de uma resposta a um questionamento na rede social. Um seguidor pediu uma versão menor do veículo para uso mais casual no lugar de um Tesla Model Y. Eu quero um Cybertruck, nem que seja uma versão europeia menor, disse o internauta. Elon Musk, então, respondeu, muito provável futuramente. Apresentado em novembro de 2019, o modelo com exoesqueleto em aço inoxidável e vidro quase inquebrável é uma picape mais indicada para viagens longas, acampamentos e trilhas, por exemplo. O WhatsApp anunciou ontem um novo recurso para combater o espalhamento de notícias falsas e outras formas de desinformação no mensageiro. A partir de agora, mensagens que não são consideradas suspeitas pela plataforma, ou seja, que são encaminhadas em massa e, entre vários usuários, receberão um ícone de lupa ao lado da janela com um link. Ao clicar no botão, o aplicativo sugere uma pesquisa sobre o assunto na internet. A ideia é que, com uma consulta rápida e fontes confiáveis, você possa descobrir se aquilo é falso ou não. Caso o usuário concorde, ele será direcionado automaticamente à busca pelo navegador padrão do celular ou computador. Como o WhatsApp possui criptografia de ponta a ponta, o servidor do aplicativo não armazena e nem consegue ver o conteúdo das mensagens. O julgamento do que é suspeito é baseado somente no espalhamento do link. O exemplo postado no blog da empresa, entretanto, é diretamente relacionado com a pandemia do novo coronavírus, o que indica que essa é uma das grandes preocupações atuais da plataforma. Por enquanto, só algumas regiões começaram a receber a novidade. Brasil, Espanha, Estados Unidos, Irlanda, Itália, México e Reino Unido estão entre os primeiros com o recurso liberado, tanto no app para Android e iOS quanto na versão do WhatsApp Web. O palpiteiro digital Ivan Bles publicou imagens de alta resolução do Galaxy Z Fold 2 um dia antes do evento Galaxy Unpacked 2020, em que o aparelho pode ser anunciado. Pelas imagens, podemos ver que a nova versão do smartphone dobrável da Samsung tentará superar a versão anterior em todos os quesitos. Embora não seja uma informação confirmada, as imagens parecem mostrar que o novo Fold terá uma câmera frontal no mesmo estilo do Galaxy Note 20, com um minúsculo furo na tela em vez do inconveniente notch da geração passada. Duas características que são esperadas é que ele seja equipado com o Snapdragon 865 Plus em mercados específicos e que tenha uma variante com 5G. Afinal, colocar no mercado um aparelho que custará por volta de US$ 2.000, mas que usa somente redes 4G não faria muito sentido. O Galaxy Z Fold 2 será anunciado nesta quarta-feira, dia 5, às 10h30 da manhã. Você poderá conferir a transmissão completa aqui no canal do Tecmundo. Uma célula do grupo Hacker Anonymous expôs na manhã desta terça-feira, dia 4, um dossiê com informações pessoais do ministro da Economia Paulo Guedes, da primeira-dama Michele Bolsonaro, do vice-presidente da República Milton Morão, da deputada Alana Passos e do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, além de outras personalidades como Olavo de Carvalho, Leonardo Neto e Tércio Thomas. A maior quantidade de dados é atribuída a Paulo Guedes, seus familiares e até vizinhos do ministro da Economia. Os dados foram disponibilizados de forma pública e organizada, facilitando o acesso e o uso por parte de qualquer estelionatário. Além das informações mais facilmente encontradas em bancos de dados públicos desprotegidos, há dados de Guedes em plataformas de proteção ao crédito, como o SPC. Nessa linha, é possível ver até o suposto score de crédito do ministro. Uma notação curiosa é a probabilidade de inadimplência de 15% de Paulo Guedes. O vazamento ainda inclui empresas nas quais Guedes teria participações societárias. Além de muitos endereços e telefones atribuídos ao ministro e vários de seus familiares, foram liberados também informações de vizinhos, contendo endereços, CPFs e muito mais. Vale notar que a maior parte de todos esses dados são públicos, mas de difícil acesso. Ter isso compilado coloca os alvos em riscos para diversos golpes digitais. Aconteceu na história da tecnologia. Em 4 de agosto de 2007, a NASA lançou a sonda Mars Phoenix. A Phoenix se tornaria a primeira espaçonave a pousar na superfície ártica de Marte. Sua missão era cavar gelo e avaliar se o Ártico marciano já teve condições que poderiam ter sustentado a vida. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Ah, você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã. Um abração e até amanhã.